A persistência dos números fixos na lotofácil, uma análise rápida e palpite. Jogar na lotofácil com números fixos é uma estratégia popular entre muitos apostadores, mas será que ela realmente aumenta as chances de ganhar? A resposta curta é, não, não há nenhuma vantagem estatística em escolher números fixos em relação a números aleatórios. Por quê? Cada sorteio é independente, cada número tem a mesma probabilidade de ser sorteado em cada concurso, independentemente de ter sido sorteado anteriormente. A loteria é um jogo de azar, não existe fórmula mágica ou sistema que possa prever os números vencedores. Então, por que as pessoas insistem em usar números fixos? Sentimento de controle. Escolher números fixos pode dar aos jogadores a sensação de ter mais controle sobre o jogo, mesmo que isso não influencie nas chances de ganhar. Trenças pessoais. Muitas pessoas acreditam em números da sorte, datas importantes ou outras combinações que têm um significado especial para elas. Em resumo, embora a escolha de números fixos possa ter um valor sentimental para alguns jogadores, do ponto de vista estatístico, não há nenhuma vantagem em usá-los. A melhor estratégia para aumentar as chances de ganhar na lotofácil é jogar com mais frequência em grupos, aumentando o número de combinações diferentes. Lembre-se, a loteria é um jogo de azar e a chance de ganhar o prêmio principal é muito pequena. O mais importante é jogar com responsabilidade e se divertir.